Olá, boa tarde, estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, 10 de dezembro. O presidente Michel Temer falou hoje de manhã sobre a intervenção de Roraima, anunciada no último sábado. Segundo o presidente, a medida foi negociada com a governadora Sueli Campos. A decisão tem como objetivo resolver problemas financeiros enfrentados pelo Estado, além de socorrer o sistema penitenciário. Foi uma intervenção negociada, digamos assim, como eu costumo fazer. Fiz assim parcialmente no Rio de Janeiro e fiz agora em Roraima, quando combinei com a governadora, que nós faríamos essa intervenção para resolver os problemas salariais do... O senhor acredita que a situação deve se normalizar agora? Ah, bom, aí eu não sei dizer, porque o interventor que eu nomeei, vocês percebem que eu nomeei o próprio governador eleito. De alguma maneira, é quase uma espécie de transição, não é? Eu espero que em menor tempo possível nós possamos até mandar recursos para lá, porque a intervenção permite, e que isto se pacifique, especialmente no dia 1º, o governador toma poste, já agora como governador, eu acho que em brevíssimo tempo estará resolvido. E o presidente eleito, Jair Bolsonaro, também está em Brasília. Nós vamos agora ao Tribunal Superior Eleitoral, onde está a repórter Daniele Popov, que vai acompanhar daqui a pouco a cerimônia de diplomação do presidente eleito. Olá, Daniele, boa tarde. Oi, Alessandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, eu estou aqui no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, onde daqui a pouco, nessa cerimônia, nessa sessão solene, no plenário do TSE, serão diplomados o presidente Jair Bolsonaro, o presidente eleito, e o seu vice, Hamilton Mourão. Esse ato é que vai atestar que efetivamente o candidato foi escolhido pelo povo para tomar posse nesse cargo, nesse período de 2019 a 2022. Bolsonaro e Mourão vão receber os diplomas assinados pela presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, que vai conduzir essa sessão solene. Então, essa sessão solene, a previsão é de que ela seja rápida, né? Ela vai entregar os diplomas aos dois, a Bolsonaro e Mourão. Depois, a palavra será dada ao presidente eleito. Por fim, a ministra Rosa Weber encerra essa cerimônia, essa sessão solene aqui no TSE, que é uma cerimônia grande, né? Foram convidadas 700 pessoas para participar desse ato formal e que marca, portanto, o encerramento do processo eleitoral. Alessandra, eu volto com você. Obrigada, Daniela, e pelas informações, um bom trabalho para você. Para dar mais transparência sobre a prestação dos serviços públicos, o Ministério do Trabalho lançou o painel de informações do programa Seguro Desemprego. Essa plataforma na internet permite o acesso a dados e indicadores de acompanhamento do benefício. O Ministério do Trabalho acaba de lançar o painel Seguro Desemprego, uma plataforma pela internet que permite que toda a sociedade tenha acesso aos dados sobre os valores pagos com esse benefício. A ideia é dar mais transparência sobre a prestação de conta desse serviço. O nosso foco é da transparência para as políticas de emprego. É uma informação mais que vai agregar para aqueles pesquisadores, ou governos estaduais ou municipais, que queiram ter acesso a visualizar a importância e os impactos também da política de Seguro Desemprego. Então, acho que ela ajuda a todos os atores importantes, tanto da formulação de políticas como os trabalhadores e os empregadores, a enxergar as possibilidades do Seguro Desemprego, como isso se impacta do ponto de vista do território, ou de faixa etária, ou de setor econômico. Pela plataforma é possível também saber sobre o encaminhamento e a recolocação dessas pessoas desempregadas no mercado de trabalho. De Brasília, Cleide Lopes. Os analistas do mercado financeiro diminuíram mais uma vez a expectativa de inflação para este ano. De acordo com o boletim Focus do Banco Central, o IPCA está em 3,71%. Há uma semana, esse índice estava em 3,89%. É a sétima semana seguida de queda da inflação. A pesquisa semanal do Banco Central mostra também que os analistas mantiveram a taxa Selic em 6,5%. A Receita Federal liberou hoje consulta ao sétimo e último lote de restituições do Imposto de Renda. Mais de 150 mil contribuintes devem receber o dinheiro até 17 de dezembro. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. E a Receita já informou que mais de 600 mil declarações caíram na malha fina neste ano. As principais razões que levaram à retenção das declarações são a omissão de rendimentos do titular ou dos seus dependentes, despesas médicas e dedução de previdência oficial ou privada. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 61998-678787. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.